O Tribunal do Júri de São José de Ribamar condenou nesta terça-feira o réu Paulo da Silva Soares a 28 anos de prisão, que serão cumpridos inicialmente em regime fechado na penitenciária de Pedrinhas, na capital. De acordo com os autos do processo, Paulo, com a ajuda de um adolescente de 17 anos, teria matado a própria sobrinha com um golpe de faca. A menina Gabriela e Silva Coelho, de 10 anos, foi encontrada morta por parentes com um corte no pescoço e a língua arrancada. O crime, que ocorreu em junho de 2013, teria sido motivado por vingança contra a mãe da criança.